Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stone Shard e atendendo a vários pedidos vamos iniciar aqui uma série do Stone Shard e vamos ver até onde essa brincadeirinha vai vamos iniciar aqui jogar então agora nós não vamos mais no modo do prólogo né que seria o tutorial aí agora vamos para o modo Aventura que é onde realmente o jogo acontece bora olha aí uma semana depois daqueles acontecimentos do prólogo né que a galera abandonou o verrem só que eu vou falar com o mundo a minha cabeça é morta e a outra a deserter e traita os os professores me agradeceram o menos eu tenho o Stone Shard se eu sabia que eu tinha que lidar com um todo culto de que eu sabia que eu tinha que lidar com um grande culto de que eu acho que o tempo antes de entrar a toda a caixa eu estou muito antigo para una aventura assim Ah, só que eu poderia ter um bom conversa com Grinnell agora. Eu ia perguntar o que está acontecendo. Eu estava fazendo isso há 30 anos, mas nunca encontrei-me em um lugar tão difícil. Eu preciso voltar para Brin. Eu não estou indo para ir lá por mim mesmo, então é por isso que eu senti para você. Você lembra como eu ajudei você na época? Então, é hora de voltar ao favor. Caramba, é tão longo. Conte-me, com o que você está acontecendo? Parece que a gente deve um favor para o Verrin e ele precisa de ajuda para concluir um contrato para ver se consegue uma caravana para voltar para Brin, que é uma outra cidade aqui do jogo. No caso, nós estamos aqui em Osbrook. Então, o objetivo inicial do jogo, para ter uma linearidade na história, é conseguir um retorno para Brin. E aí, é o momento em que o Verrin pergunta para a gente o que a gente andou fazendo e abre-se o menu de escolha de personagem. No momento, o jogo ainda não tem o criar personagem. No beta eles não vão colocar, mas depois, não sei como isso vai funcionar, mas provavelmente vai ser naquele esquemão de distribuir pontos da maneira que quiser. Talvez escolher algumas afinidades e tal. E aí a história vai ficar vazia, provavelmente. Acho que não vai dar para completar. Você vai poder escolher provavelmente só a raça, que no momento só tem humano e anão. E está aí. Esses aqui são os cinco primeiros disponíveis já pré-definidos. O primeiro deles é o Velmer, que ele é um... como é que eu poderia dizer? Ele é um lutador. Ele é um overall lutador. Então, ele tem afinidade com lanças, com armas de longo alcance, é bom de atletismo, tem maestria em combate, machado de duas mãos e massa de duas mãos. O que são essas afinidades? Isso aqui são habilidades que o personagem já conhece, daquela árvore de habilidades que eu mostrei para vocês no prólogo. Então, isso quer dizer que ele já tem a primeira árvore de habilidade das lanças, das armas de longo alcance. Então, é dessa maneira que funciona essa afinidade aqui. E fora isso, ele já tem um ponto distribuído em força, agilidade e percepção. O traço do Velmer, a característica única dele aqui, é que após ele ser atacado, ele recebe um bônus de precisão de 3% por cinco turnos. E quem atacou ele, recebe mais 3% de dano por cinco turnos também. Ou seja, então ele é realmente um lutador. E quanto mais tempo ele fica ali numa luta frente a frente com alguém, melhor é para ele no caso. O segundo aqui é o Jorgrin, que é um salteador. Ele é um anão. Ele tem um ponto na força, um em percepção e um em vitalidade. Ele tem afinidade com espadas, machados, escudos, maestria em combate, duas armas e machado de duas mãos. Ele seria um bárbaro, né? Ele seria um anão bárbaro aí. O traço dele, né? A característica única, é que para cada inimigo morto, ele recebe mais 10% de dano de arma. 10% de dano na arma dele. E mais 15% de eficiência de acerto crítico. Por dez turnos. Ou seja, é bastante coisa. Então se ele pega uma sequência de vários inimigos, ele vai ficando cada vez mais forte. Aqui temos a Arna, né? Que ela é uma cavaleira, né? Tá escrito já ali no nome dela. Inclusive, é interessante depois se você quiser dar uma lida na história de cada um deles. Seria também legal para você ter uma noção. Né? Mas a Arna, ela deveria ter nascido homem. Né? Mas ela nasceu mulher, trouxe vergonha para a família. Né? Para uma família medieval. Mas de qualquer maneira, ela alcançou o título de cavaleira. Né? Ela tem afinidade ali com espadas, massas, montantes, escudos. Tem maestria em combate. E massa de duas mãos. O Durin. Ah, pera aí. O traço dela é a promessa corajosa. Para cada inimigo dentro do seu campo de visão, ela recebe menos 5% de duração de recarga. E menos 5% de custo de energia de habilidade. E menos 2.5% de dano sofrido. Ou seja, entre aspas aí, ela pode ser meio considerada um tanque. Né? Mas não tanto, né? Ela fica um pouco mais para baixo disso aí. Tem o Durin, que é o nosso arqueiro. Né? Ele já vem ali com pontos em agilidade, percepção e vitalidade. Ele vem com afinidade em adagas, cajados, armas de longo alcance, machados, atletismo e machado de duas mãos. Ou seja, né? É o nosso arqueiro. Mas fora isso, ele também se dá muito bem com adagas. Então, ele pode ficar enquadrado ali, provavelmente, na categoria de ladrão. Né? O Durin. Ele é bem ágil e tal. É facilidade com armas da distância. É muito bom em adagas. E por último... Ah, não. O olhar atento, né? Para deixar claro que ele é um arqueiro. Na primeira vez que o inimigo entrar em seu campo de visão, recebe menos 20% de chance de esquiva. E mais 20% de dano sofrido por 10 turnos. Isso é para qualquer inimigo que entrar no campo de visão do Durin. E por último, mas não menos importante, a Jona. Que é a feiticeira. Né? Tem que ter a cara a feiticeira. Ela tem um ponto em percepção, vitalidade e força de vontade. E as afinidades dela são piromancia, geomancia, eletromancia, atletismo, cajados e maestria em magia. O traço dela, eu acredito que seja um dos mais fortes do jogo atualmente. Para cada livro de magia que ela lê, ela ganha mais 2% de experiência. Ou seja, então ela vai acumulando cada vez mais um bônus no jogo. Os demais todos tem realmente o seu traço único ali. Mas é baseado ali mais numa luta ali. No início de uma luta ali, né? E todos tem alguns turnos ali para zerar isso. Só que a Jona não. A Jona tem um bônus que é infinito. Ela vai acumulando cada vez mais esses bônus. Então ela vai ganhando mais força mágica e mais experiência conforme ela vai lendo mais livros de magia. Então ela pode se tornar muito forte aí no late game. Beleza? Então nós vamos de... deixa eu ver... Eu acho que eu vou de Velmer. Porque provavelmente nós iremos por lança. E eu vou explicar para vocês porque que lança é interessante para começar. Caso você esteja começando agora no jogo. É claro que você pode escolher quem você quiser. Inclusive a Jona, que é uma feiticeira. Mas isso aqui eu acho que requer que você já tenha uma experiência maior no jogo. Escolher um personagem aqui não quer dizer que você vai ter que seguir uma coisa específica que ele tem de afinidade. Só quer dizer que você vai ter mais facilidade se você seguir o que ele tem aqui. Beleza? Então a gente vai de Velmer e aí durante o episódio aí eu vou explicando para vocês porque que eu escolhi ele. Pode ver que ele tem ali experiência em lanças e é exatamente para as lanças que nós vamos. Confirmar. Interessante. De qualquer forma. Enquanto. 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 Está na hora de ir trabalhar e parar de conversar. Não precisa se preocupar com o trabalho. Não é nada especial. Não acho que você precisará de meu apoio sobre como lidar com brigados ou oscidos. O繁も vai dar os detalhes. Você deveria ir conversar com ele. Não há tempo. Para gastar. Pronto, agora o jogo inicia. Como eu apresentei a HUD no tutorial, então vocês já estão cientes do que é tudo isso aqui, e aqui uma mensagenzinha da equipe que agradece o apoio por ter comprado o jogo no Early Access e diz que tem duas peças de armadura para a gente no baú lá em cima. Então vamos lá, o que acontece? Existem algumas pequenas quests no jogo que a gente vai sair esbarrando elas durante a gameplay, mas assim, basicamente quase tudo que está no mapa é disponível para você pegar. Por exemplo, aqui o nome, caneca, então se eu pegar aqui para o meu inventário, foi aqui, duas canecas, foi para o meu inventário. Inclusive ele vem com um capacete aqui, o elmo escadiano, o velmer, só que ele está quebrado, então ele está com seis de proteção, que é melhor do que o capuz que eu estou agora. Então já vou trocar, mesmo quebrado aqui, mesmo detonado, ele é melhor do que o que eu tenho. mas a gente pode reparar ele, não tem problema não. E ele também vem com uma lança, muito bom, e apertando o W aqui nós vamos colocar a besta dele e os virotes aqui, então agora ele já está com duas armas. toda vez que eu aperto o W ele faz a troca das armas. vamos organizar aqui o inventário. E aí ele vem também com 350 de ouro. Eu acho que 350 de ouro é padrão para todos. Um pãozinho, um odre, uma tala e um kit de pick lock. Perfeito. A armadura que ele vem também ali é um peitoral único, que dá mais dois de proteção. Ele também vem com um anel, o anel de velmer, que dá mais três de resistência ao controle, mais dez por cento de resistência à dor e mais cinco por cento de eficiência de acerto crítico. Um sapatinho do camponês e a lança dele, que é uma lança comum que dá dezenove de dano, a lança da milícia. Perfeito? Então, o que o jogo é basicamente? É a respeito de você pegar missões e contratos e concluir para ter cada vez mais recompensas e poder ir melhorando o seu equipamento cada vez mais para enfrentar inimigos mais fortes. Né? Basicão. Qual que é a primeira dica que eu já dou para vocês aqui? O Verrin te liberou, já fala com ele de novo e pergunta para ele sobre o anel. Tá? Então, eu não vou ficar me atendo muito aos diálogos. Então, se você quiser ler algum diálogo específico, você dá uma pausa no jogo aí e vai lendo. Ele me entrega ali o anel. Então, agora eu posso colocar mais um anel. Adeus. Então, agora eu posso colocar mais um anel. Aqui eu tenho agora o anel de Velmer e o anel de Verrin. O anel de Verrin me dá mais cinco por cento de resistência ao controle menos um por cento de chance de atrapalhar-se. Mas não é muita coisa, mas é melhor do que nada. Tá? Bom, vamos lá. Eu já quero entrar já de cara aqui na mecânica de crime e castigo do jogo, para vocês terem uma noção de que pode realmente te prejudicar. Tá? Então, ó. Tá vendo o jarro aqui? O nome dele tá branco. Se eu apertar o Alt aqui, ó. Eu consigo ver tudo que tá no chão que eu posso pegar. Então, se eu apertar o Alt eu posso pegar esse jarro. Eu posso pegar esse outro jarro aqui também. Ali, ó. O balde... Não. O balde eu não posso pegar. O balde... Tá vendo que a mão tá vermelha? A mãozinha no balde tá vermelha. Então, isso quer dizer que se eu pegar esse balde aqui, é considerado crime. Então, esses barris aqui também, ó. É... Se eu encostar neles, eu posso ver o que tá dentro. Só que se eu pegar o que tá dentro, vai ser considerado um crime. Então, essa galera que tá aqui vai diminuir muito o quê? Se eu apertar o J aqui, ó. Vocês vão ver que tem a reputação. A minha reputação em Osbrook tá em 2.500. Ela é padrão, né? 2.500 é padrão quando começa. Então, aqui você tem as reputações com todos... É... Com todas as cidades. Então, tem o magistrado, cidades do magistrado, do conselho, exército cinza e outros ali. Tá? Então, cada um tem a sua... A sua reputação. Né? Muitos deles ainda não estão disponíveis, porque nós estamos no beta. Né? Assim como o bestiário também não está disponível. E aqui tem o mapa do jogo. Tá? O mapa do jogo, ele tem esse tamanho aqui. Deixa eu apertar o M aqui pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Esse é o mapa do jogo atualmente, ó. Tá? Que tá aumentando aos poucos conforme vai saindo as atualizações. No momento nós estamos aqui. Certo? Então, como eu tava falando do crime e castigo. Então, se eu pegar algum item. É... Roubar algum item na área de visão de um NPC. Automaticamente, você já vai ser caguetado. E todo mundo vai saber que você roubou. Tá? Porém, se você pegar esse item fora da área de visão de um NPC. Aí, esse item vai ficar no seu inventário. Mas, mesmo assim, ele vai ser considerado um roubo. Tá? Eu vou mostrar isso pra vocês já já. Vamos só falar com o estalajadeiro aqui, ó. Com o Brook. Né? E aí, qual que é a dica que eu dou pra vocês quando vocês forem falar com NPCs? Sempre vai na opção de ouviu algo interessante ou se tem algum rumor. Tá? Essa opção, ela vai garantir pra vocês informação. Ó, tá vendo? Ouviu algo interessante de novo, ó. Ela pode garantir pra vocês algumas informações privilegiadas do mapa do lado de fora. Você vai falando isso com os cara até acabar a opção dos rumores. Tá? Porque aí aparece no mapa mundial pra você ir lá dar uma olhada. Certo? Vamos ver o que ele tem pra vender aqui. Tá? Mecânica de compra e venda. Basta arrastar. Então, eu tenho uma caneca aqui que é lixo. Mas ele compra, ó. Então, posso vender a caneca pra ele. A caneca dele mesmo. Né? Posso vender os jarros aqui também, ó. Posso vender os jarros pra ele, tranquilo. E posso comprar alguma coisa de volta aqui. Né? Então, eu já dou uma dica pra vocês. Compro uma garrafa de conhaque aqui, já logo no início. Tá? Provavelmente tem uma garrafa de conhaque em algum lugar na vila aqui. Mas não tem problema, não. Certo? Porque vai ter uma questzinha já logo aqui na saída aqui, ó. Vamos sair da estalagem. Pimba! Ó aqui, ó. Já fala com esse cachaceiro aqui do lado aqui. Certo? É... Tem algo pra me ensinar. É... Coisa de... De habilidades. Tá? Então, se eu pagar 250 coroas pra ele. Ele vai me ensinar a primeira árvore de habilidades de escudo. Tá? Mas eu não quero. Então, não é isso que eu quero. Eu quero perguntar se ele tem um trabalho pra mim. Aí, ele vai pedir uma garrafa de cachaça. Certo? Então, vamos fechar o negócio. Já vai aparecer ali em cima ali a quest ali, ó. E aí, eu vou já colocar aqui. Terminei a tarefa, porque eu já tô com a garrafa. Certo? E aí, a gente já ganha o nosso primeiro amuleto. Confirma. Ok? Ele não está identificado no momento. Então, se ele não tá identificado, quer dizer que... Se eu colocar ele, ele não faz nada. Se ele não tiver identificado e ele tiver amaldiçoado, automaticamente ele vai ser identificado. Tá? E vai mostrar que ele tá amaldiçoado e você não consegue tirar mais ele daqui. Tá? Mas esse aqui, no caso, não está amaldiçoado. A gente só precisa identificar ele. Vamos voltar aqui na estalagem. Subir aqui no próximo andar. Ó, tem um velho ali tomando uma cachaça. Certo? E aí, como eu falei pra vocês, ó lá. A maçã tá com a mãozinha vermelha. E tá no alcance desse cara aqui. Então, se eu pegar essa maçã aqui, esse cara vai ver com certeza e aí já vão me caguetar. Tá? Se você comprou o jogo agora no beta, né? Então, nesse baú aqui, você tem dois equipamentos disponíveis, ó. O primeiro dele é esse capuz do mercenário, que dá mais proteção. Mas a gente só vai pegar ele pra vender, porque esse capacete do Velmir é melhor. E tem aqui também a capa azul celeste. E aí, essa aqui sim, essa é melhor do que a que a gente tem. Então, passa pra cá que depois a gente vai vender esses itens. Esse baú aqui é seu, tá? Você pode colocar o que você quiser nele que vai ficar aí pra sempre. E aí, se você quiser dormir aqui pra salvar o jogo, ó. Tá vendo? Você precisa falar lá embaixo com o dono da estalagem. Pra ele te dar a permissão pra você dormir aqui. Custa 15 coroas durante um dia. Vou subir no segundo andar aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui alguma coisa. Vou clicar nesse baú aqui, ó. E aí, ou seja, tudo que tá aqui dentro é considerado roubo. Tá? Então, tem itens valiosos aqui, ó. Só que não tem ninguém olhando aqui. Então, eu posso, por exemplo, colocar esses itens aqui. Certo? Esse aqui é o que? É lixo. O que mais que nós temos aqui? Tem o balde. Tem o sapato de camponês. Vamos pegar também. Tá vendo? Tá tudo sendo roubado, ó. Prato? Prato não tá sendo roubado, ó. Mas ela tá sim, também tá. Também tá. Cebola. Comida. Comida. Comida eu não vou pegar, não. E aqui, uma garrafa de óleo. O que que tem aqui dentro, aqui, nesse criado mudo? Tem brinco simples, que é de luxo, pra vender também. E uma corda, que também é considerado valioso. Então, eu tô cheio de item roubado no meu inventário. Você até pode passar perto das pessoas com itens roubados. Não tem problema. O problema é você passar perto dos guardas com itens roubados. Então, se você passa perto dos guardas, você pode chegar a ser confrontado. E aí, o guarda vai falar pra você. Então, deixa eu dar uma olhada no seu inventário aí. O que que você tem? Porque nós recebemos denúncia de roubo. E aí, o guarda vai ver as coisas. E automaticamente, aí, você pode escolher entre pagar uma fiança ou ir pra cadeia. Tá? O preço dessa fiança e a quantidade de dias que você vai ficar preso, depende exclusivamente do que você roubou, como você roubou. Tá? Então, quanto maior o valor do item, mais tempo você vai passar preso. Ai, caramba. Aí, ó. Putz. Eu mexi no item aqui, ó. Aí, o cara viu ali, ó. Falou, pare ladrão. Ai, caramba. E agora? Deixa eu soltar essas coisas aqui no baú. Vamos ver se vai dar pra... Só se... Eita, pomba. Tô jogando as coisas no chão. Peraí. Agora lascou. Agora a gente tá marcado aí no... Na cidade. Vamos tentar jogar essas coisas aqui. Vamos ver se eu consigo pagar a fiança. Só que isso aqui já dá uma diminuída já no seu... Isso aqui é tudo meu já. Beleza. Olha lá. Tá vendo? Então eu não consigo mais falar com as pessoas, ó. Ninguém te quer aqui. Isso é muito ruim. Então eu vou ter que pagar essa... Esse veneno aí. Né? Vamos sair lá fora. Tá todo mundo em pé. Inclusive o VR, ó. Ninguém quer falar comigo. Tô marcado na cidade, ó. Vou achar um guarda aqui. Que a gente... Vamos tentar resolver isso na conversa. Olha lá. E aí ele já sabe que eu roubei. Então ele não vai pedir pra ver meu inventário. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês a mecânica da prisão. Eu poderia pagar aqui. Mas já vou mostrar pra você a mecânica da prisão. Isso vai diminuir um pouco a minha reputação. Mas é... É bom que conta pro tutorial. E é um dia só. Então não tem problema. Então... Você é preso. Tá? Se você não tem como pagar a sua fiança. Você é preso. E aí você já chega aqui no primeiro dia. Já vai dormir. Certo? Pular um dia. E aí o guarda já tá vindo ali pra falar com vocês. Você vai passando os turnos, ó. Passando, passando. Olha lá. Chegou aqui. Certo. Você cumpriu sua pena. Ou seja, eu dormi uma noite na cadeia. Agora pegue suas coisas e suma daqui. Aí agora beleza. Agora voltou ao normal a cidade. Agora as pessoas voltam a falar comigo. Posso voltar a fazer as quests. Posso falar até com ele. O que ele tem pra vender. Tem um biscoitinho ali e nada mais. Certo? Então já tomei uma cadeia já no primeiro dia. É bom pra vocês verem como é que funciona, né? Eu não ia fazer, mas acabei fazendo sem querer. Ó. Aqui na cadeia mesmo, ó. Você já pode ir aqui e já roubar as coisas, ó. Então em vez de roubar isso aqui eu vou comer, ó. Comi. Isso não é meu. Tá? Isso aqui não é meu. Se eu pegar essas coisas daqui e sair daqui de dentro com as coisas no inventário. Eu posso ser confrontado pelo guarda. Tá? Esse status aqui em cima aqui é o status de saciedade. Que ele é baseado em você ter comido demais. Certo? Então aqui ó. O guarda tá aqui. Vamos falar com ele. Esse guarda aqui é um guarda que você pode escolher algum item que você queira iniciar a sua missão. Como a gente já tem a lança, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma arma de duas mãos. Vamos pegar uma montante e aí a gente já vende ela. Tá? Vamos pegar uma montante porque é de graça, tá? Ele fala que não é a melhor arma, mas já dá uma ajuda já pra gente. Tá? Aqui ó. Esse edifício aqui. Saindo da estalagem. Aqui ó. A estalagem é ali em cima ali onde a gente tava. Naquela parte superior ali ó. Entra aqui. Eu não sei se os meus itens vão ficar lá os itens roubados. Entrando aqui ó. Na guarda aqui. No segundo andar da guarda é o cara que vai te dar a primeira missão do jogo. Tá? E aí vou entrar aqui numa seara que pode ser complexa aí. Né? Porque muita gente fala pra não pegar contrato antes de pegar alguns níveis do jogo. Eu já penso ao contrário. Eu acho que você já tem que chegar já. Falar com o véio aqui. E... E já pegar o primeiro contrato já com ele. Sem problema nenhum. Tá vendo ó. O peão infeliz. É uma... É um contrato de dificuldade 3. E você está no nível 1. Tá? Ou seja. Tecnicamente é... Não é pra ser difícil. Porque é o primeiro contrato do jogo. Tá? As... As caveirinhas aqui elas vão de 1 até 4. Então vamos escolher aqui o peão infeliz ó. E aí ele fala pra gente ali onde é que tá o local. Certo? Então tá fechado. Peão infeliz. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando você escolhe um contrato. Vamos ver se ele tem alguma coisa interessante pra falar. Bater um papo. Não. Show que ele tem de mercadoria. Cachaça. Perfeito. Nada demais. Vambora. E aí ficou marcado ali o peão infeliz ó. Vara para Fortaleza. Rivestain. Eu vou apertar o M aqui. E aí ele vai mostrar aqui pra gente que o contrato é aqui ó. É logo acima da vila onde nós estamos. Tá? Todo o contrato. Se não me falha a memória. Ele é ligado entre a vila do contrato e uma rua. Então se a gente seguir a rua. Tá? A gente vai acabar chegando aqui nesse peão infeliz. Ou então você pode simplesmente ir pelo meio da floresta também. Não tem problema nenhum. Certo? Só que antes disso nós vamos fazer algumas coisas aqui na cidade aqui. Para se preparar. Tá? Ó. Tem itens aqui dentro. Olha lá. Deixa eu ir dar uma olhada no meu baú lá. E ver se os itens ainda estão lá. Que eu não sei se funciona colocar os itens no baú. Depois de um tempo eles deixam de ser marcados como roubo. Tá? E aí você pode vender eles normalmente na cidade. Ou então você pode vender eles roubados mesmo. Numa outra cidade. Tá tudo marcado como roubado ainda. O brinco já não tá mais ó. Tá vendo ó. Esses dois aqui já não estão marcados mais como roubado. Então eu posso andar com eles normal no meu inventário. E essa tigela aqui também. Esse prato aqui também ó. A corda também já não tá mais marcado como roubado. Então isso aqui é tudo coisa que eu posso vender já na cidade ó. E o restante deixa aqui até desmarcar que é um roubo. Vambora. Tem que ser malandro. Tem que ser malandro. Eu não falei com a menina aqui. Vamos ver se ela tem algum rumor. Ok. Tá. Ela não tem nada pra falar. O cachaça. Como é que tá aí cachaça? Não. Ele só tem algo pra te ensinar. Tá. Diversos NPCs aqui na cidade vão ter habilidades básicas pra te ensinar. Então o jogo meio que permite que você comece entre aspas da maneira que você quiser. Tá. Aí tem vários NPCs aqui. Essa aqui vende as frutas ó. Vamos bater um papo. Olha lá ó. E adeus. Ela não tinha nada pra falar. Essa outra aqui. Vamos ver também. Tá. Se ela tiver alguma coisa pra alguma informação interessante. Vai aparecer aqui em cima que vai marcar pra você. Aqui em cima aqui que a informação foi relevante. Vamos ver essa aqui. Também nada. O açougueiro. Também nada. Esse cara aqui. É o Bert. Tá. Ele é o cara que você consegue vender as coisas valiosas. E conseguir um pouquinho mais de dinheiro. É com ele. Então vamos lá. O que você tem pra vender. Vamos ver. Ó. Ele tem uma. Um machadão de duas mãos aqui ó. De 24 de dano. Mas a gente usa lança. Então. Não interessa. O que mais que ele tem aqui. Ele tem gordura de urso. Ele tem. Pergaminho do desencanto. Mas ele não tem pergaminho. Tem aqui ó. Pergaminho da identificação. Vamos já puxar esse da identificação. E usar ele. Nesse colar. Olha lá. Agora ele tá identificado o colar. Então eu tenho mais. 1% de chance de acerto crítico. Eficiência de crítico. Mais 5%. Resistência profana. Mais 10%. E mais 5 de vida. Olha aí. Minha vida foi pra 105. Muito bom. E aí. Tudo que ele pode. Que ele compra da gente. Tá. Ele fica. Fica. É. Não fica apagado. Tá vendo que aqui. A bolsa de dinheiro. Tá apagada. Então isso quer dizer que ele não compra. Desse jeito aqui. Na verdade ele compra. Mas quando ela tá vazia. Se eu não me engano. Mas esses itens aqui que eu. É. Afanei. Tá vendo. Eu posso tudo vender pra ele ó. Olha lá. O brinco ó. A ferradura. O prato. Certo. E aí vem a dica aqui pra vocês tá. É. Não venda pra ele. Equipamentos. Tá. Não venda armas. E nem armas de madeira. Porque isso aqui. Você tem que vender pro NPC específico. Que você tem um lucro maior. Tá. Quem são esses NPCs específicos. Temos aqui no início aqui. Nós temos aqui o ferreiro. Que compra armas de ferro. É claro né. Vamos falar com ele. O que você tem pra vender. Tá vendo. Armas de ferro. Então se eu vender essa montante aqui pra ele aqui ó. Ela vale 8. Vendendo pra ele ó. Vamos dar uma olhada lá no véio lá. Quanto é que vale nesse véio aqui ó. Vale 6. Tá vendo. No véio aqui. Então sempre opte por vender pro mercador específico do que é o item. Então vamos falar com ele aqui. Vem cá. E vamos vender essa montante pra ele. Pimba. Perfeito. Só acumulando riquezas. Vamos descer aqui e falar aqui com o... Esse aqui é o Alfaiate. Se você clicar na plaquinha ali ele lê a placa tá. Então ó lá ó. Oficina do Alfaiate. Vamos falar com o Alfaiate agora. E aí tio. O que você tem pra nós? Olha lá. Ele compra tudo isso aqui ó. Paga 12 no capuz. Vai pagar 25 no capuz do mercenário. Vai pagar 6 na capa gasta. E aí a gente começou a acumular riquezas e ó. Já tem 309 de dinheiro. E aí. Vamos ver o que ele tem pra vender. Pera aí. Que eu não olhei direito. Hum. Ele tem alguns itens já aqui hein. Proteção. Quanto maior a proteção melhor né. Ó. O gibão aqui dá mais 3 de proteção. Tem gente que vai falar pra você não comprar itens com NPCs. Porque você vai encontrar nas dungeons. Eu realmente não aconselho tá. Eu acho que você sim tem que comprar. Principalmente no início. Se você tiver oportunidade. Compre sim. Ó. Por exemplo. Eu não tenho luva aqui. Essa luvinha aqui dá mais 3 de proteção. E custa 157. Pô. Eu posso pagar por essa luva aqui. Então compra a luva e coloca aqui. Esse cinto aqui. Quanto custa? Custa 25. Certo. Chance de atrapalhar-se. Menos 1%. Eu tenho cinturão? Não tenho nenhum cinturão. Então compra essa porcaria aqui. É melhor do que nada. Tá. Então a gente já tá full equipado aqui no jogo. Certo. Sobrou 127 de dinheiro. Sem problema. Pipocar aqui pro lado de fora. O que mais que nós temos aqui? Aqui ó. O carpinteiro. Carpinteiro. Mesma coisa. Falar com o carpinteiro. E aí mano. O que você tem pra nós? Vamos dar uma olhada nas mercadorias. Certo. Eu não tenho nada de madeira pra vender pra ele. Então. Tá tudo ok. Esse aqui são os itens que ele tem disponível. E são os itens que ele compra também. Tá. Então se você tiver esse tipo de item aqui. Ele vai comprar de você. Agora vamos lá para as missões secundárias. As side quests. Todos os vendedores da cidade. Eles tem uma side quest pra você. Então se você falar com ele aqui ó. É. Acho que esse aqui não tem. Deixa eu bater um papo. Vamos ver se ele tem alguma informação relevante. Não. Ele não tem nenhuma informação relevante. Tem algo pra me ensinar. Aí ele vai pedir o dinheiro antes. De falar o que ele tem pra te ensinar. Então não. É. Acho que só depois ele vai. Ele vai oferecer a quest. Por enquanto eu acho que como eu tô no início do jogo aqui. Eu acho que ele não vai oferecer não. Vamos sair. Deixa eu falar aqui com o último aqui. E um dos mais importantes. Que é o herbalista. A casinha dele fica aqui embaixo. Aqui ó. Essa aqui é a casa do herbalista. Esse cara aqui. Você sempre vai passar por ele. Tá. Antes de qualquer missão. Que é muito importante você repor. O seu estoque de medicamentos. Tá. Então vamos ver se ele tem alguma coisa interessante pra falar. Não tem. Ó. Ele tem um trabalho pra mim ó. Tá vendo. Ele tem uma quest. Uma side quest. Então eu continuo vindo. Certo. Ele vai pedir pra gente recolher algumas ervas. Essas side quests elas não tem tempo. Tá. Elas ficam aí abertas até você resolver. Beleza. Então. Ok. Já pegamos a quest que recolher algumas ervas. E aqui a dica que eu dou pra vocês é comprem bálsamos de cura. Tá. Até. Sei lá. Comprar. O ideal é comprar todos que ele tem. Mas se você não tiver dinheiro. Compre o que der pra comprar. Tá vendo aqui. Eu já não posso comprar. Certo. Compre o que der pra comprar. Ele compra ervas em geral. Mas é meio. Eu acho que é meio perda de tempo ficar entrando e saindo na cidade. Pegando ervas. Ó. Se eu apertar o alt aqui do lado de fora aqui. Você vai ver que já tem algumas coisas no chão. Tem gravetos no chão. Mas se eu der um rolezinho por aqui ó. Por exemplo. Rui Barbo. Tem Rui Barbo aqui. Peguei. Eu posso voltar lá e vender esse Rui Barbo pra ele. Ele compra. Aqui ó. Falo com ele. Vender. Aí ó. Ele paga dois no Rui Barbo. Pronto. Vende o Rui Barbo. Tá. Mas eu acho que não vale a pena não. Três bálsamo de cura. Tá bom. Pra primeira missão. Acho que não precisa mais do que isso não. Certo. Então a gente tá meio que preparado. Ó. Deu sede. Eu não preciso beber do meu Odri aqui. Porque todas as cidades geralmente tem um poço. Né. Então tem o poço aqui no meio da cidade ó. Só encostar no poço aqui. Que você bebe água. Certo. Antes de sair da cidade. Né. Eu aconselho que você fale com os NPCs. Veja se eles tem rumores pra falar e tal. Porque é interessante pro jogo. Leiam os diálogos. Tem diálogos bem interessantes e tal. Só não quero ficar perdendo muito tempo aqui pra vocês. Tô meio que apresentando o início aqui. Pra você não ficar tão perdido. Vamos só falar com esse cara aqui. E alugar. Por um dia. Pra gente salvar o jogo. Tá. Antes de sair da cidade. Certo. Alugamos aí o quarto por um dia. Vamos dar uma olhada aqui no meu menu de habilidades. Então como eu comecei com lanças. Eu tenho aqui dois pontos disponíveis. Já desde o início. Pra gastar. De habilidades. E quais são as duas habilidades. Que eu aconselho você a pegar na lança. A primeira é o pregado. Tá. Que tem ali. É. Chance de deixar o cara imobilizado. Certo. E a segunda. É. A investida de empalação. Que além dela aumentar o dano. Quando o cara. É. Já sofreu. Alguma. Não. Desculpa. Quando o cara tá com algum ferimento. É. Se o alvo tá afetado por imobilizado. Ele desfere mais um ataque. Ele desfere um ataque com menos 33% de dano. É um ataque mais fraco. Só que. É. E menos 100% de chance de imobilizar. É. Outros reduzidos pela metade. Mais zero a recarga da habilidade. Então você pode usar ela de novo. Se o alvo tiver imobilizado. Tá. Então é uma. A lança. É uma ótima escolha. Para você iniciar no jogo. Por causa dessa. Desse combo. Dessas duas habilidades aqui. É muito bom. Vamos lá dormir. Para a gente salvar o jogo. Só subir aqui. Encostar na cama. E aí. Isso aqui é o que? É o jogo perguntando para você quantas horas você quer dormir. Quanto mais você dormir. Mais você vai ficar descansado. Tá. Isso aqui aí aumenta sua sede e sua fome quando você acordar. Então vamos dormir aqui até as 23 horas. Tá. Os NPCs eles vão se movimentando pela cidade. Conforme o dia vai passando. E aí chega uma hora que eles vão dormir. Olha lá. Olha lá. Eles vão ir dormir. Porque deu o horário já deles. Isso aqui é referente a quantidade de tempo que eu dormi. Então eu estou com esse vigor aqui durante 739 turnos. Porque eu estou bem descansado. Agora vocês podem perceber como está a noite. Vocês vão ver que o dono da instalagem já não está mais aqui. Já mudou para a menina ali. Por quê? Porque essa é uma mecânica do jogo. Então se você tentar procurar um NPC e estiver fora do horário dele de trabalho. Você não vai encontrar. Está fora do turno de trabalho deles. Certo? Então vamos direto para a missão. O jogo já está salvo. Isso quer dizer o quê? Que tudo que eu fiz até o momento que eu dormi ali. Está garantido. Está salvo no jogo. Então você não precisa se preocupar. Tá. Aí se você morrer lá na dungeon. Então todo o seu progresso que você tiver lá na dungeon. Você vai perder. Tem o saco de dormir. Tem outras maneiras de você salvar o jogo no meio do mapa. Tá. Mas não tem tanta necessidade assim não. Principalmente aqui no início. Vamos embora. Subiu aqui. Certo? E aí eu vou entrar agora numa característica do jogo aí. Que pode ser meio chata para a maioria. Que inclusive é chata para mim. Que é se deslocar entre as missões. Tá. Então tem gente que vai falar para você. Vai andando devagarzinho. De um em um quadrado. Ou de dois em dois quadrados. Para você não ser emboscado. Tal. Não sei o quê. Eu não me preocupo muito com isso. Então o que que eu faço. Eu desloco o mapa direto para a direção que eu quero ir. Que no caso é subindo aqui. Reparem que tem um quadradinho branco aqui ó. Tá vendo. Tem um quadradinho branco aqui ó. E aí quando ele acaba. Quando não tem mais. É porque tá fora do mapa. Então esse aqui ó. Vai ser o canto do mapa. Então eu vou clicar aqui. Ele vai ir direto. Qual que é o problema aqui. É que você pode dar de cara com um bicho agressivo. Um javali. Um urso. E lobos né. Uma matilha de lobos. E no jogo aqui atualmente. No nível 1 não é legal enfrentar esse tipo de coisa. Você até consegue matar o lobo. Talvez até o javali. Dá para matar se você. É. Não ficar no meio da investida dele. Tá. Mas eu. É. Eu aconselho só fugir. Quando você der de cara. Então se você andar pelo cantinho do mapa aqui ó. Por exemplo ó. Tá vendo. Se você for andando pelo cantinho. Qualquer perigo muito grande que você encontrar. É só você deslocar para o próximo mapa. Tá. Então não tenha medo de ser um covarde nesse jogo. Vamos ver se o mapa aqui tá me levando para o local certo. É. Tem que continuar subindo direto ó. Então ó. Se eu deslocar a câmera aqui lá para cima ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é o último lugar. Onde está branco aqui ó. Então cliquei aqui. Olha lá. Ele acha o caminho. Se tiver alguma ameaça. É só. Me deslocar para o outro mapa. Alguma ameaça que eu não consiga conter né. Só me deslocar para o outro mapa. Estamos indo em direção a primeira missão tá. Ó aqui ó. Já aqui. Já tem uma estrada já aqui ó. O mapa já me mostrou que tem uma estrada. Lembra que eu falei para vocês que as missões. É. Os contratos são sempre ligados por estrada. Então. É o que vai acontecer agora. Encontrei a estrada. Vamos pegar ela aqui ó. Eu vim pelo meio da floresta porque era um caminho mais rápido tá. Em linha reta sempre é o caminho mais rápido. Vou continuar deslocando aqui ó. Já cheguei na fortaleza ó. Chegando na fortaleza você já ganha uma XPzinha ali ó. 105 de XP. E deve. Talvez tem alguém aqui fora. Se não tiver também não tem problema. Ó. Tem gente aí ó. Tá. Então esses caras aqui eles estão guardando a entrada. Aqui o jogo ele já balanceia para você. Então se você está no nível 1. É. Os equipamentos o jogo ignora tá. Ele só leva em consideração o seu nível mesmo. Então esses bandidos aqui eles vão ser entre aspas fracos. Tá. Então o que eu posso fazer aqui. Que eu posso trocar por exemplo a minha arma de longa distância. Tá vendo ó. Só que aqui eu acho que vou ter que carregar né. É. Tive que carregar. Se eu der o tiro provavelmente eu vou errar. Tá. Então como eu quero utilizar a mecânica da lança. Então nem vou dar esse tiro para não perder tempo. Eu só vou trocar para lança de volta. Ele vai entrar no meu range aqui de ataque. E aqui está o macete de começar com lança. Tá. Se você tacar primeiro o pregado. Timba. Você tem a chance de imobilizar o cara. Se eu tivesse imobilizado ele. Ele já ia ficar aqui agora. É. Travado aqui nessa posição. E a gente poderia já utilizar a investida de empalação nele. E aí ele não ia se mexer por mais um turno. E a gente poderia dar duas investidas de empalação seguida. Eu vou dar um. 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 Um passo para trás. Ele me bateu porque ele usou o ataque de oportunidade tá. Quando você tenta fugir de alguém. Ou alguém tenta fugir de você. Tem 50% de chance de dar um ataque de oportunidade. Que é bater no cara enquanto está fugindo. Tá. Então fugir nesse jogo de um combate né. Andando. Não é uma boa ideia. A não ser que você taque uma armadilha no inimigo. Que você imobilize ele com alguma skill. Alguma coisa assim. Mas nessa posição aqui tá vendo ó. Eu tenho a oportunidade de dar um ataque nele ó. Repare que essa habilidade ela tem um range de 2. E ela pega 2 quadrados em linha reta. Então vamos bater nesse cara aqui ó. Toma. Daísão. O outro já tá vindo por cima. E agora aqui é só porrada ó. Não tenho mais skill. O outro me bateu a distância também ó. Esse aqui já tá no osso. Morreu. E agora eu posso me deslocar pra cá. Talvez se eu me deslocar pra cá eu vou tomar um ataque de oportunidade. Então pode bater. Tá. Quando tem área livre por cima. Que dá pra bater por cima. O cara vai te dar um ataque de oportunidade. Agora se eu tivesse na quina de um muro. Eu poderia me deslocar daqui pra cá. Que o cara não iria conseguir me dar um ataque de oportunidade. Então paulada nele. Vai lá. Tomou um critico. 27. E morreu. Vou pegar as coisas aqui ó. E já tá disponível. Ó. Mais um cara vindo aí. Aí vamos lá. Vamos tentar fazer agora a mecânica com esse aqui ó. Deixa ele chegar mais perto. Quando chegar na distância. Eu vou desferir. Esse aqui. Tá travado. Olha lá. Travou. Se eu inspecionar ele ó. Olha lá. Ele tá imobilizado por um turno. Então isso quer dizer que se eu utilizar agora a investida de impalação. Ela já ficou com a recarga já de novo ó. Já recarregou. O cara tá travado no mesmo lugar. Então ele tomou três ataques sem chance de me dar nenhum ataque. E agora ele tenta fugir. Daí eu posso trocar agora por exemplo pro meu arco e tentar acertar ele ó. Toma. Um tiro na cabeça. Já era. Vou pegar aqui. Essa foice. Que é uma montante. Tranquilão. Certo. E aqui é a entrada da primeira dungeon. Certo. Então. Vamos tentar passar essa primeira dungeon inteira. O primeiro episódio vai ficar um pouco longo. Mas vocês sabem que primeiro episódio é longo mesmo. Porque esse aqui é realmente o primeiro episódio da série né. O primeiro prólogo não conta como episódio. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá minha vida. Eu posso aplicar um bálsamo aqui na minha mão. Certo. E talvez nessa outra mão aqui também. Certo. E dar uma descansada antes de descer. Aperto o R aqui ó. Pra recuperar a vida. 100%. Então o que que a gente tá vindo buscar aqui? Peão infeliz. O ancião de Osbrook me pediu para encontrar a fortaleza Hevinstein. Encontrei. E resgatar o peão. Que está sendo mantido prisioneiro. Eliminar o líder do bando é uma parte do contrato também. Então eu tenho que encontrar uma pessoa aqui dentro. E matar o líder do bando. Vambora. A dungeon é mais clara do que o lado de fora né. E aí agora a gente já começa aqui a explorar. Certo. Agora nós estamos no jogo de fato. Então sair batendo nas coisas. É ideal para você encontrar itens escondidos. Encontrar. E o líder já ali ó. Esse aí é o líder do bando. Esse grandão aí. Vem pro pai. Vem. Já de cara a gente já vai matar o líder do bando. Só passar o turno. Passa o turno. E passa o turno. Vai tomar já uma investida aqui ó. É. Ele não ficou imobilizado. E aí. Se ele não tá imobilizado. Essa skill. Ela é mais forte. Mas se ele tiver imobilizado. Ela é mais fraca. Mas. Recarrega na hora. Então. Toma. Você viu que bateu na porta junto né. Vocês perceberam que eu bati na porta ao mesmo tempo. Que a skill ela é em área. E agora é só. Enfrentar o cara. De frente a frente ó. Vamos ver quanto é que ele tá de vida. Ele tá com 32% de vida ainda. Ele tá me arregaçando. Olha lá. Ele foi para trás. Né. O outro empurrou ele para trás. Tô com 16 de vida. E com dor. Só que eu tô ali com o fôlego renovado ó. Aumenta a minha fortitude. Minha recuperação de energia. E minha eficiência de cura. Só que eu não tenho nada para me curar. Se eu tivesse uma poção de cura aqui. Seria o ideal. Né. Mas eu não tenho nenhuma poção de cura. Isso aqui serve só para tratar as feridas. Né. Não serve para recuperar a vida. Então a gente vai ter que ir aqui. Olha quanto é de vida que ele ficou. O boss aqui ó. Tá com 2% de vida. Então vamos tentar bater nesse cara aqui. Ó. E agora eu pego os dois ao mesmo tempo ó. Toma. E esse aqui tomou um contra-ataque. Esse aqui já é um pouco mais fraco. Vamos tentar. Pregar ele. E aí. Empurrei ele para longe ó. Então ele perde um turno. Por causa dessa skill. Que ela também tem essa possibilidade de empurrar quando o cara está colado em você. E ele deve estar por um hit também. 11% de vida. Pronto. Matei os dois. Tá. Não esquece né. Reparar os ferimentos. Então. Aplica o bálsamo de cura onde está machucado. E. Descansa. Vocês viram que. Eu quase morri. Né. Mas não morri. Porque isso aqui é meio que uma introdução do jogo. Não quer dizer que você não possa morrer. Tá. Você pode morrer sim no início. Mas. É. Não é tão simples assim. Tá. Vamos pegar as coisas aqui. Tô com sede. Vou tomar aqui um. Ah lá. Tinha um item guardado aqui dentro. Deixa eu tomar aqui um. Um gole d'água. Beleza. Vou comer esse pão aqui também. Pronto. Caiu alguma coisa aqui no chão ó. Garrafa de óleo ó. É um item valioso ó. Dá pra vender lá na cidade. Então agora vamos continuar a exploração. Tem uma coxa de galinha aqui. Chave da cela ó. Eu precisava dela. Então eu já dei de cara com o boss. E uma clava pesada. Vamos explorar aqui. E sair quebrando tudo. É. Na parte inferior ali não tinha nada. Dá uma olhada nesse baú. Guarda roupa aqui. Também não tem nada. Naquele outro lá. Também. Também não tem nada. E aqui no criado mudo. Tem o que aqui. Uma batata cozida. Vou comer já. Toma. Já fico saciado também. E aqui embaixo. Mais comida. Puxa tudo pra cá. Que a gente vai comendo. Conforme. Tem a possibilidade. Tá. Essas estruturas aqui. Você não precisa perder tempo quebrando. Tá. Não precisa perder tempo. O ideal aqui. É que você esteja utilizando aqui ó. O. O examinar os arredores. Né. Que aí ele vai olhar em volta de tudo. E vai tentar encontrar uma passagem secreta. Eu acho que na primeira dungeon. Eu acho que não tem passagem secreta. A chance de você encontrar uma passagem secreta no jogo. É de 5%. Né. Numa dungeon. É de 5%. Mas eu acho que no início aqui não tem não. Acho que eu já consigo acertar ali daqui né. Olha lá ó. Toma. Ficou já travado. Já toma um aqui. Já toma mais um. Olha lá. Tranquilo. E aí se você quiser. Vamos ver como é que ele tá aqui ó. Inspecionar. Ele tá com as duas pernas zoadas ó. Passa um turno. Ele encostou. Porrada. Aí tomei 15 de dano aqui. Mais 15. Caramba. O cara ainda me tirou 30 de vida. Mesmo eu tendo a vantagem. Nós temos aqui. Opa. Aí ó. Vale 350. Mas esse valor que tá mostrando ali embaixo ali você ignora. Vamos ler aqui. Tá em inglês. Passar pra cá. Depois a gente vê se dá pra vender ele. O que que tem aqui. Identificação. Pergaminho de encantamento. Aí. Vamos encantar a nossa lança já ó. Pimba. Aumentou a precisão dela em mais 5%. Aí ó. Show de bola. Vambora. Ó. Encontrei aqui palha ó. Já to cheio de tranqueira já. Essas tranqueiras que você vai pegando. Depois você pode vender. Claro. Mas tipo. Se tiver já quebrada. Que nem as duas montantes tão boas. Ó. A clava pesada. Ela já tá quebrada já. Tá com a durabilidade baixa. Então é o valor dela. Fica muito reduzido. Então já joga fora. Ó. Aqui ó. Mais uma lança comum. Também tá quebrada. Esse mangal. Tá bom. Beleza. E aí você vai trocando. E vai gerenciando o seu inventário né. Pra você. Poder. Ter um lucro maior. Quando voltar. Aqui nesse. Nesse baúzinho aqui. Tinha um abicinto ó. Né. Que a gente pode. Vender lá pro. Cabra lá. Vou tentar dar um tiro nesse cara. Acho que tá carregado já mesmo. Não. Eu não carreguei né. Então. Vamos na porrada mesmo. Eu sempre esqueço de carregar o. O arco aqui. Também. Eu não. Não. Não uso muito arco não. Com esse personagem aqui. Só tá uma arma secundária ali. Pra uma coisa específica ó. Tá stunado. Opa. Eu apertei o W sem querer. Troquei de arma. Era pra apertar o 2 mano. Ê. Marcelo. Toma. E agora é porrada. Ó. O cara me xingou. Toma. O P de nível. O telinho de batalha. Vamos ver aqui ó. O P de nível. Automaticamente o que que você faz. Distribui um ponto. Né. Então eu vou colocar. Força. Vou ir com força até 15 né. Pra ganhar o primeiro bônus ali de dano. Deixa eu passar aqui um curativo aqui. Certo. E um ponto de habilidade. Como estamos usando lanças. Temos duas passivas aqui. Pra poder ser colocada. A primeira são golpes precisos. É. Menos 5% de chance de atrapalhar-se. E mais 10% de dano anatômico. O que que é o dano anatômico? É o dano causado a membros né. Cabeça, tronco e membros. Esse é o dano anatômico. E mais 5% de chance de acerto crítico. Interessante. E essa outra aqui. Que que nós temos aqui. Sem recuar. Permanecer no mesmo espaço. Concede menos 5% de duração de recarga. E mais 7,5% de chance de bloqueio. Por 4 turnos. E o efeito passivo dela. É. Menos 2,5% de duração de recarga. Pra essa árvore de habilidades. Né. Ou seja. Influencia todas as skills. Só que eu quero mais chance de acerto crítico. Então vamos pegar isso aqui ó. O efeito passivo dela. É. Ela também dá menos 2,5. E mais 5% de chance de mobilizar. Então ela comba muito bem ainda. Com o pregado. Então vamos pegar isso aqui ó. Vamos ver o que tem aqui. A caneca. É lixo. O que nós temos aqui. Nada. E aqui. Nada também. O cara pisou na armadilha ali embaixo. Sobrou só a força do cara. Tem que achar o maluco que tá preso. O que nós temos aqui. Olha aí. Itens valiosos ó. Ó. Achei um manual ali de massas. Mas eu acho que massa eu já li já né. Vamos ler. Não. Eu não tinha lido não. Então eu aprendi agora 3 habilidades de massa. Vou pegar pra cá. Que isso aqui eu posso vender. Então se eu apertar o S aqui ó. Em massas. Não era massa? Ah não. Tá aqui ó. É massa de duas mãos. Ué. Mas aquele era o livro 3? Continuem vindo. Golpe poderoso. Força inabalável. Aqui ó. Festim de batalha. Esmaga crânio. E... Concussão severa. Eu não vi que era de duas mãos. É massa de duas mãos. É muito forte também. Bem interessante uma build de massa de duas mãos. E... Se eu achar o livro 2 aqui. Talvez até troque né. Mas por enquanto não. O que mais que nós temos aqui? Ó. Já começa já. Ó. Esse item aqui é valioso. Esse item é valioso. Então vai soltando as tranqueiras aqui. Você sabe que vai dar menos dinheiro. Essas armas vagabundas aqui. Vai soltando. Vai jogando tudo fora. Deixa eu ir comendo esse... Esse repolho aqui. Porque vai liberando espaço pra mim. Certo? Bora. Continua a exploração. Lá veio o cabra. Você vai vir mesmo? Já acerto ele daqui? Acerto pô. Não imobilizou. Não imobilizou. Toma. E a porrada agora. Beleza. Descansa. Né? Enquanto a vida tá cheia aqui eu sei que eu não tô com ferimentos graves. Então é só ir descansando depois de cada batalha. Ó. Passei aqui por mais dois repolhos. Ué. Sacanagem. Ó o cara pisou na armadilha aqui e morreu sozinho. Na verdade não né. Eu posso desarmar essa armadilha aqui ó. Desarmar. Pronto. Desarmei. Da XP. Né? Por ter desarmado ela. Não é a toa não. Opa. Um arqueirinho. Vamos imobilizar ele. Tá imobilizado. Toma. E... Toma. E agora ele veio pra cima. Me xingando. Beleza. Não quero nada disso. Vamos procurar as coisas aqui ó. Nada no armário. Mas primeiro onde tem o baúzinho amarelo tá. Comida. Mais uma armadilha aqui. Vamos desarmar ela. Desarmada. Mais 10 XP. Depois eu volto quebrando tudo isso aqui. Tá. Vamos focar no objetivo que é encontrar. Opa. Tá fugindo porque... Opa. Veio mais um. Esse aí eu não esperava. Vamos voltar aqui. Eu preciso ir pro lugar onde o arqueiro... Tá. Filha da mãe me acertou. Deixa eu ver se eu consigo ir pra diagonal aqui. Aqui ó. Aqui ele já fica mais difícil ele me acertar. Só que aí também eu não vou conseguir acertar o cara aqui quando ele chegar um pouco mais perto. Vai ter que ser assim mesmo. Aqui ó. Empurrei. Bati. Filha da mãe me deixou com tontura. E estarrecido. Aí. Esse aqui já era. Já vou ir pra cima do arqueiro. Acho que ele vai vir pra cima de mim se eu dar um toque pra cima. Ah. Boa. Calma. O cara tá com o arco na mão aí. Tem até acabado as flechas dele, tá? Porque acaba as flechas e a energia dos inimigos também. Deixa eu aplicar aqui o bálsamo de cura. Acabou meu bálsamo de cura. E agora é descansar. Comer aqui o restante do... Do repolho. Beber uma água. Certinho. E comer essa batata também. Vamos ver o que tem aqui nos baús aqui de interessante pra gente. Opa. O conhaquezinho. Não. Fortificado de manshire. Pega tudo. Tem dinheiro. Bastante dinheiro, hein? 48. Opa. Tem mais coisa aqui. Isso é lixo. Bora. Continua Exploration. E aí tio. Passo pra frente. Fica travado aí. Boa. Já tomou um crítico já logo. Vai tomar mais dois golpes de graça. E vem pra frente pra morrer. Nem veio. Então vai tomar tiro na bunda. Errei. É muito frustrante o arco no jogo. É muito frustrante. Aí ó. Já fugiu já. Tá? Se você não tá com arqueira e você não tá com as habilidades de... De... Arquearia. É muito frustrante ó. Imobilizar. Não imobilizou. E agora é porrada. Estou com dor. Certo? Com dor ali eu tenho todos esses status negativos ó. Bora. Cadê o cara? Corrente de cobre. Quebrada. Ela me dá resistência sangramento. Tá. Vai vender depois. Vem cá tio. Toma. Eita pô. O cara tomou crítico e não morreu. Que maldito. Nós temos aqui cenoura. Comer. Se você quiser diminuir a sua dor. Você pode dar um golezinho no álcool tá. Pode dar um golezinho no álcool. Só que ele vai aumentando a sua intoxicação. Mas dá pra... Aqui ó. Dar um golezinho no álcool. Deu uma mudada tá na mecânica de álcool do jogo. Antigamente se você desse um gole desse aqui. Você já... Já ficava todo detonado já. Né? E agora eles deram uma... Meio que uma balanceada no álcool do jogo. Caramba. Um arco não identificado. Vem pra cá. Pega tudo que der mano. Essa capa. Ela vale mais provavelmente do que... Ó. Isso aqui tá quebrado. Nem era pra tá comigo. Do que essa montante aqui. Então isso aqui a gente vai vender depois. O que que nós temos aqui? A panela valiosa. Vamos... Jogar esse absinto fora. E aí sobra espaço pra pegar essa panela. Tá vendo? É gerenciamento de espaço mano. Depois vai vender tudo isso aí. O cara tá vindo ó. Ó. Efeito da embriaguez. Tá vendo? Tem alguns pontos positivos ó. Diminui um pouco a esquiva e a precisão. Mas tem alguns pontos positivos. Eu tô no estágio 1 da embriaguez. Vai durar 60 turnos ainda. Né? E ela diminui minha dor. Então não é tão ruim assim. Só que os estágios avançados são bem ruins. Olha lá. Não me impossibilita do combate. Ficar bêbado. Antigamente no jogo praticamente impossibilitava o seu combate. E o cara stunou duas vezes coitado. Foi até pra cima dele. Opa! Achei. Item valioso aqui. Beleza. Vamos libertar esse cara aqui. Usar a chave da cela. E aí mano? Muito obrigado. Eu pensei que estava tudo acabado pra mim. Que era o fim. Não preciso nem dizer. Me sinto um lixo. Mas não tem problema. De verdade. Apenas torna e segura o caminho de volta. Que eu me viro pra sair daqui. Mas primeiro preciso descansar um pouco. Né? Ele vai ficar parado aqui. E me deu algumas coisas ali. Alguma recompensa. Um pãozinho e tal. Tá? E é nessa hora aqui que você agora só finaliza a exploração da dungeon. Deixa eu arrombar aqui. Tá? Que no caso agora você pode sair andando pela dungeon. Apertando 1 aqui. Pra verificar se encontra uma passagem secreta. O contrato tá feito. Tá? É só voltar agora em Osbrook e pegar a recompensa. Tem que voltar andando mesmo. Não tem jeito. Beleza? Então... Vamos voltar lá pra Osbrook. Eu vou dar uma geral nessa dungeon aqui. E aí a gente já volta de lá. Tem coisas pra pegar aqui. E a gente já volta de lá. Se eu achar alguma coisa interessante. Eu volto aqui. Pera aí. Eu achei uma coisa importante aqui ó. Dei de cara com dois bandidos. É... Tá vendo? Ele não consegue vir pra diagonal aqui ó. Então... Porque tem uma parede. Então o próximo turno dele ele vai obrigatoriamente vir pra cá. Se eu não conseguir matar ele a tempo. Eu vou garantir dando mais um passo pra trás. Por quê? Dessa forma eu vou colocar os dois. Um de frente pro outro. E essa skill aqui ela atravessa. Tá? Então eu vou tentar forçar essa luta aí. Caso um tente fugir. Eu consigo atravessar os dois. Olha lá. Tome. Da porta. Dei um crítico na porta. Em vez de dar um crítico no cara. Olha lá. Esse aqui já vai tentar fugir já. Se eu der um passo pra frente e ele tentar fugir. Acho que ele nem consegue. Porque aqui não tem como passar pela diagonal. Mas eles trocam de lugar. Então se eu der um passo pra frente. Pode ser que eu dê um ataque de oportunidade nele. Nele tentando fugir. Vamos testar. Não. Ele conseguiu fugir mesmo. E agora é porrada nesse aqui. Toma. Toma vagabundo. Aí. Morreu. O outro morreu de sangramento. Morreu sozinho. Olha que tem mais aqui nesses. Nesses baús aqui. Opa. Uma lança aqui não identificada. Cheio de item. Cheio de item. Um conhaquezinho. O meu já tá pela metade. Comer esse pão aqui. Certo. E dar uma gerenciada aqui no inventário. Ver o que eu consigo levar. Bom. Não tinha nada demais não. Aqui eu consegui dar uma ajustada aqui no inventário. Essa lança aqui é uma lança não identificada. Ela pode ser melhor do que a que eu tenho. Então a gente conseguiu voltar aqui. Vai conseguir voltar pra cidade com uma quantidade razoável já de dinheiro pra primeira exploração. Bem interessante. Tá. Vamos voltar pra Osbrook agora pelo mesmo caminho que a gente veio. Né. Só sair da dungeon. Tá. Toma muito cuidado quando você sai de uma dungeon. Né. Porque você tem que fazer o caminho de volta. Então se você der de cara com coisas que. É. Que podem te matar. Evita. Tá. Evita o combate. Quando você tá saindo da dungeon. Porque aí você vai perder tudo se você morrer. Tá. E você sempre tem a possibilidade de morrer nesse jogo. Né. É um jogo de estratégia. Então recuar é um tipo de estratégia. Então vamos voltar lá pros Brook agora. Pronto. Tamo voltando. Aqui. Muito simples. Só retornar no véio. E entregar. A missão e pegar a recompensa. Tranquilão. Aqui ó. Só voltar ali no véio ó. Que é o. O ancião da cidade. Seja lá o que isso quer dizer. Subir as escadas. Fala com o véio. Fala com o véio. E aí. Pronto. No nível 1. Conseguimos completar um contrato de 3 caveiras. Tranquilão. Tranquilão. Bem de boa. Voltamos cheio de dinheiro. Pegamos mais um nível. Então estamos no nível 2. Né. Bem sossegado ó. Sem. Sem estresse nenhum. Então vocês veem que. Às vezes é. É. Muita. Coloca-se muita dificuldade em cima do jogo. Mas não tem essa dificuldade toda. Não tem. Se pegar a recompensa. Contrato foi concluído. E tome dinheiro ó. 350. Confirma. Fora o que eu vou vender ainda agora né. Vamos ver se ele ouviu falar de algo interessante. Não. O que você tem para vender. Nada demais. Mas ele compra aqui algumas coisas também. Ele paga 140. Paga 9. Paga 28. Mas esses itens valiosos aqui. É melhor vender lá fora. Vamos ver quanto é que a gente consegue de. De dinheiro real. Na primeira missão do jogo. Nível 1. Vamos ver quanto é que a gente consegue de lucro total. Trocar uma ideia com esse cara aqui. Faltou um NPC para identificar os itens quando volta né. Vamos lá. O que você tem para vender. Eu tenho tudo isso aqui para vender. Vende tudo. Isso aqui é corrente de cobre. É melhor eu vender para o ferreiro né. Apesar que ela está quebrada. Mas tudo bem. Vende as garrafinhas de óleo. A panela. Vende tudo. O que mais. O que mais. Esse livro aqui. Ele paga 79. Este aqui. Ele paga 281. É grana hein. Esse aqui. 28. 35. É. A joia aqui ó. Punhado de Amber. Se não me engano. Tem outro comerciante. Em outra cidade. Que paga melhor. Mas a gente não tem acesso ainda. Tadinho. E tablets. Certo. Sobrou alguma coisa que esse cara aqui compra. Não. O restante agora é no. Alfaiate. E no. Ele tem algum pergaminho. Tem só o de desencantamento. É. É uma pena. Mas já deu 1400 ali de gold. Ou seja. Eu posso reparar agora meu capacete. Né. Meu capacete vai ficar total. A capacidade dele de defesa. Aqui. Vou vender para ele isso aqui. Certo. E reparar o meu capacete ó. Clicando aqui nesse. Do lado do dinheiro dele aqui ó. Reparar itens de metal ó. Aí eu posso reparar a minha lança. Sempre reparem os itens quando você voltar de uma missão. Tá. Sempre reparem. Eu perdi ó. Quase 30 de durabilidade nessa lança aqui ó. Então. Vamos reparar ela. Para ela ficar 100% de novo. E o capacete. Para ele me dar. 10 de proteção. Gastei um troco para reparar. Mas eu tenho um ótimo capacete aqui. Né. Então. É um item único. E é muito bom. Certo. E aí. Vender para ele também isso aqui né. É pagar 8. Que é de metal. Temos um total aí. E ainda sobrou. 890. De dinheiro. E aí. No próximo episódio. A gente vai tentar gastar isso aí. Provavelmente. Comprando equipamentos. E melhorando. Para ir para uma próxima opção. Missão. Beleza. Finalizar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio um pouco longo. Né. Desculpa. Mas eu tive que apresentar. Mais ou menos aqui. Como funciona a vila para vocês. Para depois ir para a missão. Né. Porque só chegar e entrar aí. Direto para a missão. E aí o cara ia ficar perguntando. Caramba. E aquelas pessoas na cidade. Que que dá para fazer. Que que o cara tinha para vender e tal. Então. Beleza. Primeiro episódio foi isso. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Deu bom hein. Deu bonsaço. Tchau. 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 Tchau.